E a nossa receita de hoje é com ele, chefe Rogério Norte, nosso grande parceiro, que sempre tá aqui, ó, nesse espaço super gostoso do Mufato da Madre, que é o Espaço Gourmet, onde a gente traz aí algumas dicas, né? Quer dizer, algumas não, várias dicas de receitas fáceis pra você preparar na sua casa. E hoje, o chefe tá pensando no seu café da tarde, né, chefe? A receita é pra isso, né? Isso, assim, pra você lembrar da casa da sua avó, da sua mãe, naquela horinha do cafezinho, do chazinho, então nós vamos fazer uma bolachinha com recheio de goiabada. Tem um nome chique, tem um nome chique. Qual é esse nome chique pra gente? Petifu. Petifu. Olha só, mas resumindo, pra você não ficar com medo de ser difícil de fazer, é aquela bolachinha com goiabada mesmo. Com goiabada, é aquela lá. É mais fácil de dizer, né? Muito mais fácil. O que as pessoas acham, né? Às vezes a gente fala pelo nome. O nome vai achar que é muito difícil. Acho que é muito difícil, né? Não, é uma receita bem simplesinha, fácil. Meia hora você vai achar o que fazer. Meia hora? Meia hora. Se o seu forno for bom, 20 minutos de forno, 10 pra fazer. Perfeito. Meia hora, faz pra visita em casa. Olha, aí é bom demais, fresquinho, né? Fica melhor ainda. É isso aí. Quais são os ingredientes, chefe? Nós vamos precisar, Maica, de farinha de trigo. Eu tô colocando aqui em torno de duas xícaras das de chá. Se a pessoa em casa for pesar, tiver a balancinha, ela vai procurar mais ou menos colocar em torno de 210 gramas. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar os 200, quase 200 gramas. Vou deixar um pouquinho à parte. Porque farinha a gente sabe, né? Às vezes puxa um pouquinho mais de líquido ou não. Se precisar é mais fácil acrescentar do que depois a gente não vai conseguir tirar. Perfeito. A mesma medida e a mesma coisa eu vou fazer com o amido de milho. Amido de milho, aquele que o pessoal sabe, o favorzinho da caixinha amarelinha. A mesma coisa. Duas xícaras das de chá. E eu vou fazer o mesmo esqueminha. Vou deixar um pouquinho fora. Mesmo porque esse pouquinho depois a gente pode usar pra colocar na bancada. Pra mexer, né? Pra moldar ela. Pra moldar ela. Pra moldar ela. Tá. Açúcar. Eu tô colocando aqui, pra essa receita, pouca xícara. Você vai ver que ela não é uma bolachinha muito doce, não. Aqui tem uma xícara de açúcar. Tá bom? Pra essa quantidade que ela vai render e ela rende bastante, marca. Rende bastante? Rende. Ela não é muito doce. O docinho dela você vai ver que é o pontinho da goiabada. Que dá o toque, né? Que dá o toque. Valoriza a goiabada. Valoriza a goiabada. Porque a bolachinha ela é bem neutrazinha. Inclusive, é uma dica. Se você não quiser ou não quer usar a goiabada, não tem a goiabada hoje lá na sua casa, mas você tem um limãozinho, rala o limão e coloca a raspinha de limão na massa. Nossa, fica delicioso. É que na verdade, essa receita, pelo jeito, gente, aquela receita assim que vai bem, né? Com qualquer recheio. Isso, exatamente. Vai bem de qualquer hora, com cafezinho, com chá, combina com tudo, né? Exatamente. É bem versátil ela. Aqui, nós vamos colocar a margarina. Gente, dessa vez é margarina mesmo, tá? Eu tô usando a margarina sem sal. Eu tô colocando aqui quatro colheres bem generosas. Tá. E a nossa base aí que vai dar o ponto, né? Ela vai dar a liga e ela é a parte da gordura da receita, porque na receita não vai leite. Bom, a manteiga então é a liga, né? Que dá a liga pra massa, né? É a parte da gordura. Tá. Aqui tem um ovo, tá? Clara e gema. Só um ovo? Só um ovo. Você vai ver, assim, no início você vai perceber que a massa ela fica bem com uma textura de farofinha. Tá. Você vai apertando, apertando. A gente até deixou um pouquinho de água aqui do lado, porque caso precise a gente coloca água. Perfeito. E daí aqui tem uma colher de sobremesa de fermento em pó. Já vamos colocar aqui também. Bom, gente, percebeu que você coloca tudo no mesmo recipiente, de uma vez só. Olha que prático. E como dá tempo de você fazer no momento que a tua visita tá aí mesmo em casa, né? Põe a visita pra ajudar. É, coloca a visita pra ajudar. Boa ideia. E ali... Nada de trabalhar sozinho. Exatamente. Vai conversando e vai fazendo. E agora vai misturando. Vai misturando. Vai incorporando a margarina, o açúcar, o amido, a farinha, o ovinho. Vai misturando. Tá. A princípio você vai olhar, mas é que aparece e fala, não, isso não vai dar, não dá liga. Mas vai dar certo. E o ponto é aquele, gente. Começou descolado a mão, tá fácil já pra, tá pronto pra... Essa é aquele tipo de massa que você pode guardar no congelador, ou não é muito bom? Essa eu acho que essa não. Essa não. Eu não recomendo que essa aqui seja guardada, não. Tá. É uma massa bem simplesinha, então acho que nem... Mas essa aqui não. Essa é melhor que... É que o chefe já fez outras massas, gente. Tô perguntando porque o chefe já fez outras massas... Bem parecida com essa. ...donde a gente consegue guardar a massa e utilizar em outros momentos, né? Dividir a massa. Isso. Mas esse não é o caso, né? Não, essa... Essa aqui é importante você fazer e já... E usar. E consumir. Perfeito. Ela vai ficando igual uma farofinha mesmo. Vai ficando igual uma farofinha, mas ó, já já... Mas é incrível como vai dando a... Com o tempo ela vai absorvendo... Dando liga, né? Dando liga, né? E ficou uma massa bem gostosa. Gente, receita prática, hein? Você vê? Pode fazer ainda hoje no seu café de tarde, a tarde aí, ó. Que dá tempo. Dá tempo, com certeza. Gente, parece mentira, mas a massa... Meu Deus, já tá pronta. Tá no ponto. Olha, eu não vou... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que nem usou. Eu não coloquei ela toda. Eu vou usar essa farinha aí, esse amido, na nossa bancada aqui. Mas olha, se você for ver... Olha! Ó, minha mão tá... Que linda! Tá limpinha. E a banheira aqui é também. É, ó. Se for mais caprichosinho que o chefe, ó. Pá limpa. Pronto, ó. Você é muito caprichoso, chefe. Você já é caprichosíssimo. Pronto, tá aqui. A massa tá pronta pra trabalhar. Essa, ao contrário daquela uma que a gente leva pra geladeira, não precisa. Essa aqui já pode usar. Essa aqui já pode usar. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou usar aqui pra você. Ai, Maica, muito obrigado. Eu não ajudo, mas também não atrapalho, né? Ah, Chica, Maica, você ajuda um monte. Fica só aqui, só olhando. Eu vou colocar aqui um pouquinho da farinha na bancada. Pra dar aquela abertura, pra abrir ela. É, só pra dar mais uma... Eu senti que ainda tava com o centro, tava um pouquinho pegando. Uhum. E isso aqui também, a bancada... Porque ela não pode grudar na mão. Não pode. Porque daí a gente vai fazer o seguinte, Maica. Massa no ponto. Vamos fazer as bolinhas. Vamos começar a modelar. Eu vou dar uma dica lá em casa, que eu acho que eu acho, pra mim também, eu acho que é mais fácil. Às vezes, quando a gente vai fazer e não tem muita prática, fica cada uma de um tamanho. Eu prefiro fazer assim. Eu separo de pouquinho em pouquinho. Você é detalhista? Ah, pro meu trabalho precisa. Porque as pessoas, primeiro, elas comem com os olhos, né? Então, às vezes, você vai servir... Principalmente, a gente trabalha com a banqueteria. Se você vai servir as pessoas, a apresentação é tudo. A apresentação é tudo. A pessoa... O primeiro passo é os olhos. É, a gente come com os olhos. Come com os olhos, não tem como. Olha que dica legal. O chefe já fez um rolinho aqui, ó. Um rolinho, um cordãozinho. Uma coisa bem simplesinha. Por quê? Porque daí pelo cordãozinho, eu vou cortando... Como se fosse nhoque. Nhoque. Mas por quê? Porque daí a gente... É. Porque daí a gente consegue, mais ou menos, fazer todas as bolinhas, todas as bolachinhas... Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. É só enrolar ela? É só enrolar. Fiz uma bolinha. E olha que legal. Não precisa nem de manteiga, tá, gente? A massa, ela é bem fácil de você mexer. Não gruda. Não gruda nas mãos, né? A forma também não precisa estar cheia de gordura. Como foi? Vamos colocar só uma farinhazinha. Uma farinhazinha. Colocou uma farinhazinha. Fez a bolinha. Daí você fala, ah, mas não tá com formato de bolachinha. Por quê? Fez a bolinha. Fez a bolinha. No centro da bolinha você vai colocar o seu pedacinho de goiababa. Aham. Quando você pressionar, ela já fica ali, ó. A mágica acontece. Já vira uma bolachinha. Daí é só... Colocar... Na forma. Na assadeira. Na assadeira. E é uma dica legal também. A gente brincou aqui que você pode preparar, né? Caso receba a sua visita e colocar a visita pra fazer, mas colocar a criançada também pra fazer, né, gente? Acho muito importante essa interação. A criança gosta de ir pra cozinhar, a criança gosta de ajudar. Por mais que ela atrapalhe, mas ela gosta de estar ali brincando. E é uma forma de se divertir toda a família. Então fica aí mais essa dica pra você, ó. Exatamente. Nossa, tem toda razão. E se você prestar atenção, é uma receita que a gente não acendeu o fogo. Ela não acendeu o fogo. Então é seguro. A gente vai assar, vai. Mas aí a mamãe ou o papai em casa... Assar, né? Cuida da parte do forno. Mas é muito legal. Muito bacana essa forma de você trazer a criança pra perto de você na cozinha. E rápido aqui, ó. Já tá pronta. Vamos colocar pra assar. Quanto tempo de forno, Chef? Então, o forno, eu vou colocar, falar pra vocês, 20 minutos. Mas aí na sua casa você vai controlando, porque na verdade ela vai ficar levemente dourada. Você já pode tirar. Tá. Alguns fornos em menos de 20 minutos. Pouco baixo. 180 graus, forno pré-aquecido. Tá bom? Paciência aí, ó. Paciência. Fala pra você esperar mais um pouquinho. Forno baixinho, que vai dar tudo certo. Beleza, então. Bora levar pro forno, então. Vamos lá. Vamos levar pro forno, então? Vamos levar pro forno. 20 minutos depois, tá pronta a nossa bolachinha pro seu café da tarde, pra você preparar aí pra sua visita, ou pra você mesmo, sua família, né? É uma bolachinha fácil. Criançada vai adorar, porque é docinha. Tem aqui a goiabadinha em cima. A goiabadinha foi boa, né? Foi a goiabadinha. E agora é só experimentar. O chefe preparou aqui, gente, né? Uma apresentação toda fofa. Sempre muito querido, né? É, um chazinho aqui que é um blend de chá, é isso, né? Exatamente, é um blend de chá. E agora chegou a hora mais gostosa, que é experimentar. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Bem levinha, né? Que delícia. Bem levinha de açúcar. Como isso remete à avó? Infância. Infância, né? Você comer essas bolachinhas na casa da sua avó. É muito... É muito... No salto, né? No salto, acho que, né? Reconfortante, né? Muito bom. Delícia. Experimente fazer na sua casa, gente. Facinho. Receita fácil, de prática. Ó. Nós remonamos o quê? 35 minutos. 35 minutos? Sem segredo nenhum. Aí fica a dica, né? Aqui o chefe fez... Sozinho, mas pode ser cafezinho, leitinho... Vai a sua escolha. Aproveita e convida o pessoal pra seguir o chefe lá no Instagram, como que é? Isso. O pessoal que quiser seguir a gente lá no LanoChefe 2020. LanoChefe, tudo junto, gente? Tudo junto. Lá tem fotos dos eventos, fotos de pratos que a gente realizou, as fotos aqui do programa, videozinho de receita, dá uma passadinha lá. Adorei, viu? Bom? Fiz sem açúcar, tá? Aprovado. Mas eu também gosto de sem açúcar, né? Café sem açúcar, né? É, sem tudo sem açúcar. Só comida com açúcar, tudo bom, né? Tá ótimo. Aprendi, consegui aprender. Olha, eu quero agradecer mais uma vez você pela parceria. Imagina. É um prazer. Um beijo pro Júnior também, sempre nos atendendo com muito carinho. Grupo Mufato também aqui, o Mufato da Madre, né? Que empresta esse espaço. E serve um espaço delicioso de trabalhar aqui. Muito bom. A gente não filmou, porque as pessoas não quiseram aparecer. Mas passavam aqui, ah, assista a vitrine, quero um pouquinho dessa receita. Acho que vai ter fila pra bolachinha. É, daqui a pouco, acho que eles deram pra eu comprar, daqui a pouco eles passam por aqui. Mas agradeço a todos que deram a passadinha por aqui, foi muito gostoso ter esse contato com as pessoas que assistem o programa, viu? E você mais uma vez. Obrigado você, Maia. Gratidão. Imagina, eu que sou grato. Obrigada, até a próxima. Obrigado você. Até a próxima. Beijo, gente, aproveite, faça a receita que vale a pena. Tchau. 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 Tchau.